Salve, salve galera! Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês essa estação. Ela é a estação Rio Dourado, fica em Rio das Ostras, que a gente vai estar apresentando para vocês. Olha, tipo assim, é muita coisa, assim, caindo na cabeça do sujeito. É telha, as paredes também já estão tudo detonado, tudo caindo. Então o risco de cair coisa na cabeça é muito grande. Então vou gravar um vídeo maneiro para vocês e meter o pé, né? Mas antes disso eu vou fazer aqui pedido para vocês, né? Compartilhar isso aí o máximo possível. Olha, que chute, vale a pena compartilhar. Pessoal, se inscreve no canal, dá essa moral para a gente, que a gente está sempre postando coisa maneira para vocês e, olha, um outro show. Ative o sininho que toda vez que eu postar um vídeo vocês vão ficar sabendo, né? E pode deixar um recado que eu vou responder todos os recados, não deixo de responder nenhum, tá? E a gente vai seguindo a jornada aí. Hoje a gente está gravando aqui em Rio das Ostras e em breve a gente vai voltar para fazer um dia especial só em Rio das Ostras. Gravar em vários lugares maneiros aqui, fazer vídeo de praias e olha só. Essa ruína é incrível. É isso aí, galera. Bora para o vídeo, que o vídeo de hoje vai ser show de bola. Salve, salve, galera. Pessoal, olha essa estação, olha essa ruína aqui como é que está. É a estação de trem Rio Dourado. Ela é antiga, pessoal, quase bicentenária. Só para vocês ter uma ideia, olha o tamanho dessa porta. Que, ó, muito top. Essa porta aqui, ela é muito antiga. Olha esse cadeado aqui. Olha esse cadeado, galera. Que show. Olha. Essa marca nem fabrica mais. Que show e que cadeado maneiro. Vamos dar uma olhadinha por aqui, ó. Olha como é que está essa ruína. Vem comigo, vem comigo, que essa dor de aventura sempre. Aqui, galera. A gente vai entrar por aqui, ó. Olha aqui, galera. Que show, hein? Olha. Olha só, galera. Olha só, galera. Aqui é um cômodo. Ali, fechou ali, ó. Tinha passagem do outro lado, né? Mas não tem. Vamos ver se a gente consegue entrar. Vamos rodando aqui, ó. aqui, ó. Muito antiga aqui. Vamos. Aqui é uma pracinha das crianças, ó. Que show. Olha só, galera. Essa estação é muito antiga. Aqui o trem, aqui, ó. Onde tem os trilhos, ó. Então o trem passava aqui. Muito antiga, olha. Ela está bem ruim, ela está bem detonada. É isso aí, galera. Vamos lá. Olha aqui o detalhe dessas portas aqui. É exemplo da outra. Do outro lado. É uma porta muito bruta, ó. Então essa estação de trem aqui é muito show. E a gente vai estar mostrando pra vocês que é a estação Rio Dourado. E é o primeiro vídeo de Rio das Ostra, galera. Que a gente está botando pra vocês. Primeiro vídeo de Rio das Ostra. Olha só. Que maneiro. Maneiro, né, ó. Bem detonado, hein, galera. Tem um certo cuidado aqui. E aí Olha isso aí, galera. A parte do telhado já está todo... Olha lá, caindo tudo, ó. Cada dia cai uma telha. Que porta maneiro, hein. Porta muito top. O madeiramento já começou a cair todo. Olha só. Olha só. E aí, olha ali a parte do salão, né. Aí aqui tem outro salão aí. Parece que alguém andou dormindo aí. E o risco aqui é muito grande, ó. Como é que... Quanta coisa pode cair na cabeça do sujeito. E é isso aí, pessoal. Hoje a gente está mostrando pra vocês a estação de trem de Rio Dourado. Olha ali pra cima. Como é que está tudo desabando. Isso vai cair na cabeça do sujeito. Pouco custa. Então... O risco aqui é total. É enorme. Aqui, ó. Mais uma ruína mostrando pra vocês. Hoje a gente está mostrando o Rio das Ostra no nosso canal. Primeiro vídeo de Rio das Ostra, hein, galera. Primeiro videozinho de Rio das Ostra. Aqui está bem escuro, você vai ver aqui, né. Aqui está bem escuro, galera. Vamos seguir fazendo registro. Aqui está bem escuro. Aqui não sei o que que é isso aqui, ó. Aqui o telhado já desceu todo, mas ele desceu por igual, está vendo? Está chapado aí lá. O teto. Aqui ainda tem o forno ainda. E é isso aí. A gente vai mostrando vários detalhes, vários lugares diferentes, né, de várias cidades diferentes. E hoje, a gente está aqui, ó, em Rio das Ostra, fazendo esse primeiro registro de muitos, né. Em breve a gente vai estar voltando em Rio das Ostra para fazer um dia só para Rio das Ostra. Tem bastante lugar maneiro. Já está aqui tudo mentalizado para gravar um vídeo maneiro aqui em Rio das Ostra. E aí, pessoal, vamos que vamos aí. Mais um vídeo que a gente travou para vocês. Vídeo top demais nesse lugar. Super maneiro, né. Essa ruína aí que já está bem detonada. E aí? Esse desabamento aqui é bem grande, hein. Falo para vocês, é bem silício. Assim, não. Na quantidade de risco, né, dada a proporção do risco. Esse desabamento essa parte aqui, ó, galera. Vamos montar aqui porque eu não gravei, né. que tem um tanque aqui. É porque ali está fechado, ó. Aquela porta ali, ó. Está fechado e não dá para acessorar de carro. Mas a gente vai gravar todos os detalhes. E isso aí. Vamos seguir aqui no registro para vocês. Da estação ferroviária Rio Dourado. Aqui ainda tem os os dormentes do Rio Paiá. Há muitos anos não usa, mas dá até aqui um príncipe ainda, ó. Que show, hein, galera. Mais um achado. E é isso aí, galera. Forte abraço a todos vocês. Mais um vídeo para a conta. caçadores de aventura sempre e e